O que vem ser é que me não te estudar Vá pra ver o lugar Te curar, te estudar Vá pra ver o lugar Te estudar Não me vencer é que me não te estudar Vá pra ver o lugar Te estudar Te estudar Vá pra ver o lugar Te estudar Não me vencer é que me não te estudar Vá pra ver o lugar Te estudar Vá pra ver o lugar Vá pra ver clube.